Hoje eu estou invadindo a cozinha do Zubar, que fica bem ao lado do zoológico. A gente vai falar de uma mistura mineira que está chamando a atenção nesse festival. Wendel, conta pra gente que novidade é essa. Ei, Matheus, tudo bem? Realmente, o nosso prato mistura mineira está surpreendendo as pessoas. Nós fizemos aqui um prato super diferente, simples e saboroso. Uma tilápia, uma batata dourada. Você gosta de batata, Matheus? Eu adoro batata. Quentinha assim, então. E aí, Matheus, pra gente fechar o nosso prato, nós temos aqui um molhinho de queijo e um molhinho de goibada cascão com um tempero. Está servido? Mas é muito servido. Agora é o seguinte, eu quero esse prato só pra mim. Pra você que ficou com vontade, acessa aí o site do festival. Vai até o dia 7 de maio. Você não pode ficar de fora dessa. Agora eu vou terminar de comer aqui na cozinha mesmo. Estou à vontade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.